Eu acho que o Rafael Veiga talvez tivesse dificuldades para se adaptar ao ritmo da seleção, mas ele deveria ser testado de qualquer forma. Como o Danilo roubou a vaga do Arthur, eu gostaria de ver aí, por exemplo, o Veiga tendo uma chance, de repente, no lugar do Coutinho, não sei, não que eles façam exatamente a mesma coisa, mas eles acabam brigando pela mesma vaga. Queria saber de você, já acompanhei nas suas redes sociais, mas conta para a gente o que você pensa de Rafael Veiga e seleção aqui na live para quem ainda não te acompanha nas suas redes sociais, Alícia. Vamos corrigir essa falha, quem ainda não acompanha, vamos lá, Alícia é clara em todas as redes, mas o que me espanta é o Veiga não ter nenhuma oportunidade, não é só nessa convocação, é nas anteriores também, porque são dois anos dele consistentemente sendo um dos melhores jogadores do Brasil. E a gente viu, inclusive, em alguns momentos, jogadores que atuam por aqui sendo convocados que não estavam em grande fase. Vou dar um exemplo do Everton Ribeiro, por exemplo. Então, algumas pessoas falam, ah, não dá para comparar a intensidade do futebol brasileiro com o futebol que se joga na Europa, então mesmo o Coutinho não estando 100%, o Paquetá não estando 100%, é o, se bem que aí a gente está falando também de futebol francês e tudo já não é a mesma coisa que Premier League, mas eu acho que ele já deu oportunidades aos jogadores que mostraram muito menos do que o Veiga mostrou. Então, eu acho que no mínimo é dar essa oportunidade. Se ele não se adaptar ao estilo de jogo da seleção, se ele não se adaptar ao esquema tático do Tite, beleza, não chama mais, né? O que me espanta é ser um jogador dessa qualidade, completo como o Rafael Veiga é, numa posição em que ainda o Tite não parece ter tomado a decisão definitivamente de como vai jogar, onde vai atuar. Ele está levando três laterais esquerdos, por exemplo, né? Então, assim, e no meio campo eu acho que cabe essa opção. O Brasil está levando muitas opções de atacante, né? Mas no meio campo eu veria, né? Essa possibilidade de deixar o Paquetá fora ou de deixar o Coutinho de fora e fazer esse teste. Eu confesso que me surpreende menos agora e me surpreendeu ele chamar o Danilo, porque essa é a penúltima convocação. É a oportunidade dos jogadores estarem juntos por mais tempo, né? Antes da Copa do Mundo. E agora, assim, o ciclo vai se fechando e o círculo do Tite vai se fechando. Então, agora era improvável que ele fizesse novas, né? Grandes novas convocações. Por isso até me chamou a atenção a do Danilo, que vem jogando bem e também não é de hoje, né? Então, não teria me surpreendido no ano passado, mas agora eu acho que ele vai fechando a porta para quem já não teve chance. Mas nesse período todo, nesses últimos dois anos, o Rafael Veiga, que ganhou tudo no Brasil, né? Que é um jogador da qualidade que ele tem, atuando nesse nível, em comparação com outros jogadores que o Tite já levou, a mim surpreende que a ele não seja dada nem sequer uma oportunidade de fazer essa prova dos nove, né? Então, não vai encaixar? Talvez o ritmo seja diferente? Não sei, né? Eu acho que isso é muito do momento em que o atleta está, dos adversários que enfrenta. Então, me chama a atenção, porque eu não acho um absurdo não levá-lo agora, mas acho um absurdo em dois anos ele não ter nenhuma única chance. Uau!